30 de março de 2023, eu tô com essa turma maravilhosa aqui, recebendo do meu gabinete, que está se juntando ao nosso grupo, tá? Como é que chama a tua tropa lá? Joga 10, futsal e piranga. Joga 10, futsal e piranga, tá? Tô com o Carlos, com a... Roberta. Roberta. Rony. O Rony. E o Fanny. O Fanny, que é o mais pequenininho da equipe, Silvinho, Richard, e nós estamos aqui fechando um acordo, aqui um compromisso de décadas, que a gente vai seguir junto, ou seja, esporte, futebol de salão, que como disse o Fanny exatamente, precisamos dar muita força ao futebol de salão, que hoje eu falo de vôlei, futebol de areia, futebol de campo, futebol de grama, e o futebol de salão é tão importante, onde revelou tantos jogadores pro Brasil. É onde começa, né? O futebol de salão é onde começa tudo. E é onde não tá mais tendo nada pra fazer, não tá tendo mais nada. Fala, Silvinho, é... Falta no ginásio, é um esporte formador, a maioria dos craques do futebol de campo passaram, foram criados no futebol de salão, e é muito importante pro Brasil isso. Tá feliz assim? É isso aí, feliz, uma parceria. A diferença da gente pros outros é que nós somos de verdade. Um abraço.